Saudações, Pet Amigos! Sejam bem-vindos. É com grande satisfação que finalmente eu trago para vocês para apresentar o Kit Educação Ambiental dos Pet Amigos. Foi lançado agora, quentinho, saído do forno e eu resolvi fazer o unboxing dele aqui para vocês. Esse kit é a comemoração dos 20 anos dos Pet Amigos. Eles estão completando 20 anos agora, em 2018. E a gente está comemorando em grande estilo. Está sendo lançado agora pelo selo Google, que é o selo infantil da Tagore Editora, e ele é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Ele já está sendo distribuído em escolas e ele agora está chegando até vocês. Em breve vai estar disponível na lojinha também. Vamos começar pela capa dele, que é essa pasta aqui incrível, que na verdade é um jogo de tabuleiro. A gente abre aqui dentro. Tem as edições, mas logo logo eu falo sobre elas. A capa vira um jogo de tabuleiro. Ela serve para você guardar as edições, a história em quadrinho e a revista de atividades. E ela vira esse jogo de tabuleiro incrível aqui, que é o Pega Pega Pet, que ele foi criado para fazer com que os jogadores façam um passeio pelo cerrado aqui do Distrito Federal do Centro-Oeste, conhecendo a fauna, conhecendo os animais, alguns dos animais incríveis que habitam aqui o nosso cerrado. Aqui do outro lado tem as regras, que são super simples de você seguir. Tem que ler aí junto com a garotada, para vocês jogarem em família. É um jogo para vocês jogarem em família, porque ele é bem legal, bastante interativo. E para quem quiser demonstrar depois o talento e colorir os personagens, também está aqui. Essa parte é a parte para você destacar os personagens, que são as peças. São as pecinhas que você vai usar para jogar aqui do outro lado. Aqui dentro, no conteúdo do kit, a gente tem a história em quadrinho, que é o combate ao fogo. Aqui dentro tem três histórias em quadrinhos. Diga não ao trote, falando sobre o perigo do trote, como isso atrapalha o trabalho do corpo de bombeiros. Apague essa ideia, falando sobre o perigo dessas pontas de cigarro, que são jogadas, principalmente no período seco aqui no Distrito Federal. E tem aqui Brincando com o Fogo, que é uma história onde os nossos protetores enfrentam um monstro de fogo gigante. E tem as fichas de personagem também. Todo mundo pode conhecer cada um dos pet amigos, saber sobre dados sobre a espécie, e sobre o personagem também, com personalidade, o que eles gostam de fazer quando eles não estão trabalhando, e coisas assim. Olha aqui, na revista de jogos e atividades, ela é um complemento da edição de quadrinhos do Combate ao Fogo. Aqui no centro da edição tem dois pôsteres incríveis. Um é a capa de outro gibi, que eu vou chegar nele daqui a pouquinho para falar. E no verso, a capa do Combate ao Fogo também está aqui disponibilizada como pôster. Então a gente fala, por exemplo, separando para reciclar, aonde você aprende quais são as lixeiras seletivas e as cores de cada uma, ensinando a desenhar também os personagens, energia alternativa, colorização, para colorir o carro de bombeiro. Tudo isso que eu mostrei aqui é apenas um pedacinho do que tem aqui dentro, tá certo? Todo o conteúdo do material dos pet amigos é voltado para sustentabilidade. Esse é o diferencial dessa marca, dessa família de personagens. Então para você que é educador, para você que é pai, e você tem interesse e gosta de ficar por dentro, de coisas sobre a natureza, sobre animais, e que ensinam as crianças de forma lúdica, eu recomendo que vocês deem uma olhada no meu kit de educação ambiental dos pet amigos 20 anos, tá? Mas não é só isso. A história em quadrinho Viagem ao Nanicoverso, ela não faz parte do kit, mas ela é distribuída gratuitamente. Ela está disponível lá no site dos protetores, osprotetores.com.br. Se você entrar lá, você vai ter acesso ao link para você poder baixar a revistinha ou ler online, o que você preferir. Essa daqui é a número 1, edição de colecionador. A ideia é trazer essa série regular dos pet amigos, sempre com novas aventuras e nesse formatinho aqui de jibizinho. Na aventura, a gente tem outro diferencial, que tem um personagem, que é o Marcos, o Menino Vermelho de Marte, que é esse aqui, que é de um outro livro meu, e ele está fazendo uma participação nessa história, um crossover de dois universos que eu tenho de personagens. Ele vem pedir a ajuda dos pet amigos para salvar uma espécie nativa do planeta de Marte, que está correndo risco de desaparecer, e eles vão ter que fazer uma viagem incrível. Eu não vou dizer o que é, o nome é Nanico Verso, então daí você já tira uma ideia do que vem pela frente, e vale a pena você conferir, tá bom? E é isso aqui, eu tenho certeza que a garotada vai adorar. A criação e a produção desse kit não é apenas um motivo de grande felicidade para mim, de comemoração pelo aniversário dos personagens, mas ele é o marco inicial, ele é o primeiro projeto lançado oficialmente pelo estúdio que eu criei, especializado na área ambiental, especificamente para o público infantil. Eu já me encontro disponível para visitar a sua escola, para conversar com diretores, professores, e fazer uma aplicação ao vivo do Kish Educação Ambiental, para mostrar como histórias em quadrinhos e jogos de tabuleiro são sensacionais na educação infantil. E não é só isso não, hein? Vem muito mais novidades em 2019. Aguardem!